Vamos de música? O que é que tu acha? Rapaz, Cristina Cavalcante, Glauber, vem cá Cristina Cavalcante, tá ali no nosso caminhão Doida pra dançar Pra tirar o pé do chão Arrebenta, meu garoto Vai, Glauber Santos! Nossa senhora, joga minha banda O bachado tem Glauber Santos, 9 da noite, no Quintana, ao pé, noite na mansão, gás, vem! Vamos que fãs, hoje é dobradinho Tá preocupado com o que eu vou falar Se alguém me perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade E o que? Se isso te incomoda E pensas Antes de ter medo Que chama de erro Que eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma na sua cabeça E falou Beijo na boca, vai! E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traíro De ser permitido E de ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traíro De ser permitido E de ser ser um bosta E já que cê não quer sair Se isso te incomoda E se isso te incomoda E pensas Antes de ter medo O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma na sua cabeça